Cara, você realmente virou um rato? Que forra, cara! Eu voltei pra gravar o porquinho da índia Caralho, esse é o rato do jogo, gente É por isso que eu não diria rato aí, ó E eu estou aqui hoje com o Rato Azana Gameplay Pra ver iPhones Só que bom, rato Tem muita fone, iPhone que é bom É difícil achar? É difícil achar Por isso que essa página, ela faz esse trabalho Pra você, ela bota uma coletânea dos melhores iPhones Pra você ver Opa, opa, galerinha, tu joga aqui Desculpa, eu esqueci da índia É porque, olha só Esse piado aí, a pia Que fala, não sei, esse grunhido aí desse teu hamster Que desmontou, tá ligado? Eu esqueci Opa, 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 galerinha, beleza? Aê, bem cego, família Fala, rato, joga aqui Rato, joga aqui Aí, agora tá certo Mário Verde Oficial fez uma enquete Qual lugar o diabo pede licença pra entrar? Instagram, Twitter, iPhone, TikTok ou YouTube? O iPhone ganhou 75% Cara, iPhone é muito merda Não é querendo ser tipo Ui, o iPhone é muito enorme E bababá Eu sou Ed Não, cara O iPhone é muito ruim, cara Antigamente era até melhor os memes Em lá, tá ligado Até pra reagir e tudo mais Hoje em dia é impossível Só tem coisa do tipo Quando a minha namorada Fiz que tá sozinha em casa Não, mas posso falar uma bagulha? Eu acho que se tivesse Facebook aí ganhava Ah, é, Facebook é pior Facebook é pior ainda, cara Facebook, nossa Facebook não é o público que não é as mesmas O problema é que o Facebook é velho e misógeno Velho e misógeno que tem no Facebook? E hype, hype maluco que é só... O que é maluco? Arbe maluco que só quer fazer sexo O que? Não, calma É o que? Ah, esquece Não, eu tô entendendo Eu tô falando de árabe Ah, boa, boa Aí, ratão Filmaram você tomando vacina, hein, moleque? Que fuder, porra Olha lá, ó Minha mãe Relaxa, filho Essas injeções nem doem Você vai nem sentir A criança da sala ao lado Caralho, só pra deixar claro o YouTube burro Isso aqui não é uma Não, tá? É um adulto tomando uma vacina na bunda É um adulto Só tá escrito aqui A criança da sala ao lado Pra fazer uma referência Não é uma criança É um adulto, tá, YouTube? Eu tenho que deixar claro rápido Homem vacina, galera Então agora é um vídeo decocional, YouTube Não é um vídeo só Homem vacina, pronto, YouTube Agora é hora de me virar Deixando claro, YouTube Não tem criança aqui, porra Avaliando se esses personagens Socam fofo ou soca forte Beleza Avaliando se esses personagens aqui São soca fofo ou soca forte Com base na aparência deles Então vamos lá Começando, vamos ver aí quem vem NEMO Soca, eu acho Não entendo muito de peixe não Tem um que soca neles mesmo Então, sei lá Aí, ó Shrek soca forte Mais um aí Que estraçária Soca fofa Eu que não queria Esse aí é esposa da xereca Vamos pro próximo Esse aí soca fofo Esse aí é o soca e infarta O brinquedo dele nem deve subir mais Ele tem um ataque cardíaco Quando vê uma busca Vamos pro próximo aí Vamos ver Nossa Soca forte Esse aí soca forte Inclusive se quiser Pode socar em mim Mais um pra finalizar Vamos ver Não sei o que é NÃO Meu Deus, cara Aquele personagem é de uma série Sabe o que é foda? Isso aqui provavelmente Era tipo uma enquete Descubra qual personagem Da Disney você é Aí o cara foi lá E fez tipo Avaliando se os personagens Socam fofo ou forte Cara Ele é muito foda Aí ratão Gravaram tu e seus amigos Cara Se fuder, mano Que bosta Ó o moral, cara Que bosta Tem que aproveitar Que dá pra zoar paulista ainda, né ratão Daqui a pouco não vai poder mais Vai ser cancelado se zoar Paulista? Ah, paulista Paulista PC Siqueira vai no nota velha Luciano Huck Ai, cara Isso aí foi bom É, ratão Que alegria Não concordo com nada Que eu estou vendo aqui, hein Isso aqui é apenas uma reação Tá bom? Não quero ser processado Por ninguém Eu Fazendo cócegas nos pés do meu neto Minha filha grávida Aí ratão Mais uma aí da tua família Ratão? Ô ratão Tô brincando, ratão Ratão Tô brincando, rato Ô rato Desculpa Olha só Isso aqui foi uma piada muito Incel Tá até escrito na camisa dela Incel Eu fui incel, rato Desculpa Não, cara Não fala comigo Por favor, me perdoa Por favor, me perdoa O que eu posso fazer pra você me perdoar? Hum, deixa eu pensar, cara Já sei o que eu vou fazer O que você vai fazer? Vou fazer um negócio que você vai perdoar Vai? Deixa eu abrir aqui o WhatsApp Pode olhar aí, rato Joga Olha o teu WhatsApp aí Não deixa a Suzuki ver Pelo amor de Deus a tela É só tu Cara, eu tô te bloqueando Vê o vídeo aí, rato Tá, eu tô te bloqueando Tu me bloqueou? E eu vou te bloquear Sala de uma semana Porque tu me bloqueou? Porque eu vi o vídeo Tu viu o vídeo? Vi Descreve o vídeo pro público Eu tô quer, eu quero Escreve, eles não tão vendo Gente, é o palhaço Gozadinha Fazendo o nome dele Fazendo o nome dele? Eu botei o palhaço Gozadinha pra mamarra, Tom Porra Que isso? Cara, eu não acredito, mano Que... Sabe o que é pior, cara? Quando eu cheguei aí Eu botei a mão nesse palhaço Eu já fiz isso tantas vezes, cara Cara RPG é tipo Quero comer Jogue o dado É exatamente isso, né, cara Cara Vou falar com aquele no IPC Joguei o dado Tirei um Aí eu vou lá e sempre que ele Mamo o pau dele três vezes E tropeço É tipo isso Toma uma três Cinco Aqui, ratão Tu no Minecraft, ó Caralho, velho Imagina um rato cheirado, velho Que horrível que deve ser Ai, cara O cachorro Aqui, ó Iphone é só os memes assim, ó Lag do caralho Demorei três dias pra respawnar Porra, que engraçado Humor Gamer Humor Gamer Humor Cristão Porra Eu achei que a página era Iphone Só que bom, cara Que merda é essa Opa Que isso, ratão? Que isso? É de bugar a mente, não é? É de bugar a mente, ó É de bugar a mente Achou que era a trolha do Cristiano Ronaldo? Bugou até os dois caem Bugou Que ele tá gostando do que ele viu Olha lá É a chuteira dele Eu sou assim Nossa, se fosse de verdade É de bugar a mente Disse o rato e joga Ratão, isso aqui vai ser a causa da tua morte Você sabia que o picolé É feito para a gente chupar? Ah, véi Por que não falou isso logo? Felipe, tiro o picolé do... Eu só ri porque isso foi a causa da minha morte É verdade Ratão, filmaram a tua avó ontem Na tua rua Cara, esse vídeo É uma lenda na internet, cara A vela lutando contra o galo Ao som de Linkin Park Isso é muito lindo, cara Se eu tivesse que pegar um vídeo Para definir a essência brasileira na internet É esse vídeo aqui, ó Bem isso aqui, ó Mulheres Tenham medo de falar com desconhecidos Homens Eu já vi esse vídeo É muito bom Oi, eu não vi, eu não vi Oi, boa tarde Boa tarde Eu gostaria que você fizesse uma música comigo, irmão Uma música? É, eu vou fazer uma batida aqui Sabe o que é beatbox, né? Sim Então eu vou fazer uma música aqui Eu gostaria que você cancasse, tá bem? Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você voltar Cara, olha isso, mano Olha isso, cara Eu te amo Eu te quero bem Meu Deus, cara Muito obrigado, meu amigo Desculpa o incômodo aí Valeu Vaza Muito bom, cara Desculpa o incômodo aí Vaza Isso foi lindo, cara Homem interage mais fácil, né, cara Homem mais cara de pau do que mulher, realmente Ah, mano Boa Aqui, ratão Isso aqui, ó Vai ser a causa da sua morte, parte 2 Pastor Júnior Eu posso dar glória a Deus aqui E xingar em causa Pode Eu posso vir de coque aqui, Pastor Júnior Usar açaí até o pé aqui da igreja E lá fora da igreja Durante o dia Usar açaí A da Anitta Pode Eu posso tomar santa ceia E depois tomar cerveja Pode Eu posso ter a minha mulher de casada E a amante lá fora Seu pastor saber Pode Eu posso, Pastor Ter três homens Quatro homens Pode Eu posso xingar palavrão Pode Você só não vai poder Ouvir o som Na última droga Caralho 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 Eu tô ouvindo vocês Eu tô ouvindo vocês Não sou eu que faço as cagadas aqui Sai da frente Não Você Ai meu Deus Um homem de preto Olha só que merda Eu chego em casa E encontro um cara Com uma cueca De oncinha A cueca não é minha não Moço Tava na sua gaveta Mas que filho da puta Volta aqui Merda Ai meu Deus Acabou o açúcar lá em casa Ih mané Você é do Mib agora Ai só que é só um estágio O que é que tua mulher tá peladona Eu tava saindo do banho Ela tava dando rabo pra outro cara Que Deus Eu uso a cueca de oncinha Ai Quer ser um homem de preto Já nasci preto Meu irmão Isso aí Ele nem tá de terno Tô nem aí Que horrível Meu caralho Se a dublagem fosse assim Seria muito foda Será que um GTA Você vai ser dublado? Acho que não Nenhum GTA foi dublado Mas ia ser tão gostoso Se fosse Seria muito foda A GTA dublada Diga que ser uma dublagem Muito boa Muito boa Rockstar nunca dubla O Red Dead também não é dublado Então Mas se fosse Tem que ser a melhor dublagem Do mundo Isso é velho Caralho Mas não vai não Rockstar só legenda Os bagulho Ela é foda Ratão Quando eu vou na tua casa Vou avisar pela última vez Fica longe da minha mãe Eu não sabia O que ia acontecer Eu não sabia É exatamente assim Cara Vou ficar longe Vou ficar longe Tu falando Não Quando eu vou na tua casa Ou seja Era você falando pra mim Fica longe da minha mãe Entendeu? É quando você vai na minha casa Então Porque essa aí Se tu for ver É a casa do coisa Entendeu? Não Não Olha só Tá escrito ali Quando meu amigo Vem na minha casa Aí eu falei Rato É quando eu vou na sua casa É você falando pra mim Ficar longe da sua mãe Caralho Essa aí É a casa do Pankton De quem? Do bagulhinho verde Do bagulhinho verde Não é a piroca? Não Não Que isso Enfim gente É desse jeito Que vamos ficando por aqui É do piúdo do Hulk Porra Que? Isso aí Não entendi Mas então é isso Gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Dá um palão para o outro Se você gostou Seu pai é gay Lembrando O canal do Rato Joga Tá aqui na tela Rato Joga Muito bonitinho E também Tira o canal dele Sai o canal dele E agora tem meus outros dois canais O Kleberiano E o Kleberiano Games Então se inscrevam lá Beleza? Ratazana Alguma declaração final? Eu tenho uma questão Que é muito importante Cada pessoa que se inscrever No meu canal Vai ganhar 10 reais do Kleberiano Valendo agora Eu não concordei com isso Não quero ser processado Cobrem o rato Tchau